Fala galera do Covil, vim aqui numa uma igreja como vocês viram, é uma igreja com fama de muito mal assombrada, ela foi palco de muitos soldados que morreram numa revolução que teve aqui, chamada Revolução de 32, aqui no estado de São Paulo, muitos soldados passavam aqui antes de ir para a guerra e tombar, né? Eu acho que vale a pena a gente passar algumas horas aqui e usar o K2 e vamos entrar, vamos dar uma olhada, não se esquece de se inscrever, tá bom? Comenta aí, você teria coragem de entrar numa igreja dessa, assim, abandonada, com essa cara de mal assombrada que nem vocês viram aí nas imagens do começo do vídeo? Vamos entrar? Ó gente, já anuenteceu bastante, mesmo com o celular compensando, para vocês terem uma ideia como é que tá aqui ó, a verdadeira luz ó, ali no fundo, parece até um olho aqui ó, parece um olho aqui em cima, tá cheio de barulhos aqui, tem morcego, e essa escadinha. É uma igreja realmente conhecida por ser mal assombrada. O K2 por enquanto tá normal, não tá disparando. Ali em cima, um altarzinho, onde ficava o coral, né? Quando a igreja ainda era uma igreja em atividade. As paredes bem, bem envelhecidas. Um altar, dois altares, três altares. Ali uma portinha que dá lá pra fora. Esse horário é muito bom pra... Pra captar. Seis horas, dizem que a partir de agora é um ótimo horário pra captar qualquer... Evidência. Olha esse corredor. E aí gente, você passaria ali? Vocês entrariam nesse corredor? Já valeu like? Já valeu a inscrição? Já fez isso? Comenta aí, o que que vocês acham? Ó, eu tô aqui sozinho agora. Vou desligar a luz. Penumbra total. Total. Aqui ó, tô com o K2. Escuridão total. Só dá pra ver o K2. E aí? Vocês teriam desligado? Coragem, coragem. Não tô tão corajoso assim não, viu? É mais pelo vídeo. Onde vai sair esse corredor? Olha só, escuridão total, gente. Um pouquinho de luz ali fora da lua. O restinho do sol, talvez. Escuridão total. Se eu ligar essa luz e aparecer alguma coisa aqui na frente, já sabe, né? Não tem nem pra onde eu correr. Beleza. Se essa porra disparar aqui agora, eu acho que eu tropeço aqui nos degraus. Vamos subir no coral ali. Vamos? Eu acho que tem um morcego lá em cima. Mas tudo bem. Vamos. Vamos. O que é isso? É morcego ou é planta? Eu acho que são morcegos. Não dá pra enxergar direito. Ah, são plantas. Também é morcego ali bater na gente, subindo. O que é isso? Olha aqui, galera. Olha aqui, galera. O que é isso? Para o número 5. Olha ali, ali não dá para subir, tem muito morcego aqui, eles moram no forro, opa, tem morcego aqui, passou ali, está cheio de morcego, cheio de morcegonos enormes, olha lá, a minha sombra ali. Vamos passar o cabelo aqui em cima. Parece que por enquanto está tudo em paz. Olha como já escureceu, gente. Vamos passar o cabelo aqui em cima. Tem alguém preso aqui? Tem. Tem. Você ouviu? Tem. 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 Tem.